Música Olá a todos, sejam muito bem vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vimos mais uma vez com receitas e hoje vamos começar uma série aqui no canal que vamos fazer assim esporadicamente que basicamente é na cozinha da Adria e da Hilda onde basicamente vamos vos trazer assim receitas que nós gostamos e que fazemos com alguma regularidade quer seja de doces, mesmo de refeições, entradas, o que seja Hoje, para começar e dar início a esta série, digamos assim a este segmento aqui no canal vamos dar início então a um doce porque nada melhor, não é? E por exemplo, hoje venho-vos apresentar como é que vocês podem fazer esta maravilha que basicamente é vocês criarem os vossos próprios bombons de chocolate estes especificamente são com chocolate branco, chocolate preto e depois nós adicionámos alguns ingredientes com coco e pevidos de girassol torradas o que são ótimas se vocês ainda não provaram, tem mesmo que provar portanto, eu vou me deixar aqui de falar vamos passar à receita e eu espero muito que vocês gostem e nós decidimos fazer porque nós demonstramos-vos esta receita pelo snack set e vocês adoraram, me perguntaram-me montes de vezes como é que se fazia a receita eu inicialmente até era para fazer só no blog mas depois pensei que podia haver mais gente interessada que não gosta tanto de ver blogs e portanto, eu decidi fazer em vídeo espero muito que gostem e então, vamos começar! Tchau! 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 começamos por mim, brevemente virá a minha mãe assim com alguma receita toda xpto para vocês nós teríamos de fazer mesmo este segmento para vos mostrar que não é preciso ser assim um chef para fazer coisas deliciosas na cozinha que é o exemplo deste que vocês acabaram de ver e é isto, não se esqueçam de comentar aqui em baixo se vocês vão fazer e enviem-nos fotos tanto pelo Snapchat identifiquem-nos no Instagram, Facebook o que vocês quiserem, ok? um grande beijinho, não se esqueçam de subscrever o canal e até à próxima, beijinhos! Música Música Música